Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero apresentar para vocês 4 instituições financeiras que você pode aumentar o limite elástico da forma que você achar melhor. Pois é, aumentar o limite do seu cartão de crédito com investimentos. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que essas 4 instituições, Nubank, Banco Inter, PagBank e C6Bank, você tem em suas mãos o poder de aumentar o limite do seu cartão de crédito, sendo o C6Bank até 100 mil reais. É, legal isso, né? Pois bem, esses bancos digitais, eles vieram com tudo, fazendo com que você possa aumentar o limite do seu cartão de crédito quando você quiser. E com isso, poder criar um histórico e talvez aumentar o limite por conta do banco. Vamos conhecer então primeiro o PagBank. O PagBank trabalha com o cartão Classic Internacional sem anuidade nenhuma. Esse cartão do PagBank, se você investir nos CDBs do PagBank, você pode ter esse cartão a partir de 300 reais o valor mínimo para solicitar o cartão de crédito do PagBank. Esse cartão é um cartão Classic Internacional da bandeira Visa e ele vem sem anuidade e, além disso, você tem todos os benefícios da bandeira Visa Classic para poder usar através dos investimentos que você faz com o PagBank. O PagBank é um banco digital que não tem tarifa nenhuma na abertura da conta, não tem taxas para você fazer PICs, transferências, e você pode usar o cartão fora do Brasil ou até mesmo nacional no dia a dia, criando histórico de bom pagador, relacionamento no mercado, quem sabe você pode ter o crédito aprovado pelo próprio banco. É uma possibilidade para você que tem até mesmo o nome sujo no SPC e poder ter um cartão de crédito e começar a sua vida nova. Ou até mesmo com histórico score baixo e poder começar a ter uma linha nova com o PagBank. Nós temos um link no canal para poder indicar para vocês o PagBank, caso queira, a partir de 300 reais, já começar a ter um limite de crédito pré-estabelecido pelo PagBank. Esse é um banco digital do PagBank, onde o cliente terá um cartão de crédito como esse daqui. Já no caso do C6 Bank, você também pode fazer essa jogada. Você pode ter um cartão como esse da Mastercard junto ao C6 Bank, um cartão estándar ou até mesmo um cartão Platinum, caso você queira, e também um cartão Black, caso você ache interessante. São três versões, Standard, Platinum e Black, onde você pode investir também até 100 mil reais e ter um cartão de crédito com esse limite, podendo parcelar, comprar a prazo e pagando direitinho, o limite vai reestalecendo junto aos seus investimentos. Certo? É uma forma de você conseguir ganhar aí o mercado e poder ter um cartão de crédito nas suas mãos também. Acho interessante esse conceito, principalmente para quem está com o score baixo, nome sujo e quem sabe ter um cartão de crédito, poder voltar a comprar e ser feliz novamente. Não é verdade? É uma possibilidade junto ao C6 Bank, caso vocês queiram, também esse banco digital tem a possibilidade. Nas versões Standard, Platinum e Black, logicamente, que entre o PagBank e o C6 Bank, o C6 Bank tem um cartão com mais vantagem. O cartão Platinum e o Standard pontuam 0,3% no débito e 0,5% no crédito a cada real gasto. Já o cartão Black pontua 2,5% a cada dólar gasto no crédito. O cartão C6 Carbon e o cartão C6 Black pontua 2 pontos a cada dólar gasto, também aí junto ao programa C6 Atomos, que pode ser transferido para os parceiros. Já o PagBank, no caso desse cartão, não tem programa de fidelidade com milhas ou cashback do próprio cartão. Pode ter, sim, do site de parceiros, mas não em si do cartão de crédito. Já o Banco Inter tem a versão Gold, Platinum e Black também. Os cartões do Banco Inter não têm anuidade. E você pode também fazer investimentos na poupança ou CDB mais cartão de crédito do Banco Inter. Quando você insere um valor de crédito junto ao Banco Inter, você pode mudar a nomenclatura, a versão do cartão. Por exemplo, o cartão Gold é a primeira versão de entrada do banco. Se você investir R$50.000, você pode pedir um cartão Platinum como esse que você está vendo na tela do vídeo. Se você investir R$250.000, pode pedir, por exemplo, um Black Show de Bola sem anuidade também, limitado às salas VIP do lounge aqui. Mas, se você comprar o Plano Inter do Gourmet, que é um plano de assinatura de restaurantes, por R$450 anual, você tem direito ao cartão Black também, com 6 acessos à sala VIP do lounge aqui. Só lembrando que o Banco Inter Carbon Black, ele te dá 4 acessos ao lounge aqui. Já o C6 Black Mastercard, ele te dá 0 acesso ao lounge aqui. O Inter te dá 6 acessos ao Mastercard Black, tanto no Carbon como em campanhas. Com exceção dos cartões ilimitados em investimentos, a partir de R$250.000 a R$1.000.000. E R$1.000.000,00 para mais, você tem acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui titular. E os adicionais são 4 acima de R$1.000.000,00 o Black Win. Pontuação do Inter, R$10,00 vale um ponto no Gold, R$5,00 vale um ponto no Platinum. E no Black, R$2.50 vale um ponto. E no Black Win, R$2,00 vale um ponto. Tá certo? Também para você fazer investimentos aí e aumentar o seu limite. Já o Nubank, você também tem a versão Gold, Platinum e Black. Você também pode fazer investimentos atrelados ao cartão de crédito com o Nubank e aumentando o seu poder de compra com o seu limite investidor. O Nubank tem a versão Gold, Platinum e Black. O Gold e Platinum não tem na idade alguma. Já o Black do Nubank é 12 parcelas de R$49,00. Pode isentar através de investimentos R$50.000,00 investidos no Nubank ou gastos de R$5.000,00 por mês isentos a anuidade do Nubank também. O Nubank pontua no Black 1% de cashback em todas as suas compras. E quanto mais tempo ficar o investimento com o Nubank, você dobra aí, fazendo com que chegue a 200% do CDI. O cartão Gold e Platinum não tem programa de pontos, não tem cashback e não tem anuidade. Já o Black do Nubank tem o cashback que você pode fazer com que envie nos investimentos chegue a 200% do CDI. Se você quiser trocar os pontos do Nubank por milhas, também é possível através da Smiles. 4 pontos do Nubank equivale a 1 ponto da Smiles. 4 pontos do Nubank equivale a 1 milha Smiles. O Nubank tem o conceito de investimentos atrelados ao cartão de crédito, dando a você a possibilidade de parcelar, comprar prazo e pagar em dia, assim o Nubank conhecer um pouco melhor você e poder te dar um cartão Gold, Platinum ou Black para você também. Todas essas 4 instituições financeiras, elas trabalham com o conceito de crédito e busca de mercado, análise de crédito. Se você não foi aprovado em nenhum dos cartões de crédito dessas instituições, você tem consigo aí a possibilidade de ter um cartão de crédito com limite atrelado ao investimento. E lembra desses 4 com qual você ficaria? Como vocês sabem, o cartão Black é a melhor versão e se eu não pago unidade, é a melhor jogada. Então, no caso, o Inter me daria um case a mais que a cada, no caso, R$2,50 vale 1 ponto. R$5 vale 2 pontos. Então, ele está menos do que o dólar, né, hoje. E o Inter, ele me daria 6 acessos ao lounge aqui para o Mastercard Black. O Mastercard Black com 6 acessos. O Inter, ele seria uma jogada interessante pra mim e eu posso transferir para o TudoAzul também, além de poder comprar pontos do Inter. Além do Shopping Marketplace, que eu acho fantástico. e o Home Broker do Inter, que também é top demais. Em segundo, o C6 Bank, eu ficaria com Black Carbon e não com Mastercard Black, que é a chamada primeiro cartão. Ficaria com Mastercard Black Carbon, que pontua 2,5 por dólar gasto, que tem 4 acessos ao lounge aqui, além de pontos que nunca expiram e eu posso transferir para o Livelo também. Seria uma jogada interessante também. Ficaria em segundo ou primeiro com o Inter aí. Em terceiro, eu ficaria com o Nubank e em quarto, eu ficaria com o PagBank. Está aí pra vocês os 4 bancos digitais que vocês podem fazer o cartão se transformar em Mega Limite baseado aos seus investimentos. Não esqueça, se você investir 5 mil reais, 5 mil de limite. 10 mil reais, 10 mil de limite. 20 mil reais, 20 mil de limite. 50 mil reais, 50 mil de limite. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Danilo Barbosa, Cris Ciuma, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço pra você também. Alex Costa, um grande abraço. Joca Vieira, Lipe Vieira, um grande abraço pra vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto